o avô do mega anúncio pessoal da sua olhada nessa vovo aí essa aqui é nova meus amigos acho que é a mais nova da cidade é uma vovo pessoal nh380 ano 2001 foi feito motor é caixa diferencial da sua olhada dos detalhes do caminhão pessoal cada detalhe foi bem trabalhado aí ó o caminhão está todo novo pessoal está em estado de zero km na sua olhada tem de alumínio aí ó o chassi do caminhão roda pessoal o caminhão está muito bonito mesmo se ele tiver pessoal ninguém está na foto aqui ó chassi guerra como vocês podem observar aí né o caminhão muito bem cuidado aí pessoal um caminhão desse aí não vai durar muito para ser vendido é vender rapidinho aí que é uma verdadeira máquina e pessoal se você teve interesse nesse caminhão aí o link do anúncio tá na descrição do vídeo né se não tiver porque o proprietário já vendeu esse caminhão meus amigos também olha por dentro aqui como é que tá tá em volta por fora viu sorro das portas tudo o caminhão tá bem trabalhado mesmo meus amigos e aí pessoal é como a gente fala quando for conferir o anúncio pessoal verificar se é verdadeiro ou é falso você que é de Paraná Cascavel aí deixa nos comentários aí meus amigos e vamos aqui para mais informações sobre esse caminho aqui ó o valor de 165 mil é um volvo nh380 2001 trocado né ele foi trocado o kit de bronzina tá com 50 mil quilômetros caixa revisada diferencial tapeçaria é alinhamento né laser a laser quer dizer balança de truque nova molejo arqueado embuchamento foi feito no Milton em Cascavel pessoal não tenha não tenha ar condicionado observação só venda não mande fotos não faço vídeo não pego nada de negócio caminhão parado para a venda dispensa curioso colecionador de fotos chama só se tiver interessado ou só o particular né ano 2001 tá aqui pessoal município Cascavel aí né no estado do Paraná bairro Altalegre então tá aí meus amigos você que teve interessante esse voo aí né o caminhão é pronto né então é isso pessoal bora para mais um vídeo né